Tô no melhor look, vencê-nos na vida Fui de restaurante, antigamente o que tinha Não tinha nenhum luxo, mas eu era feliz O ouro e as prata não esconde a cicatriz Ganhamos o mundo, venci a inveja Roletando de nave sem esquecer os parceiros que fecha Pois muitos te julgam, mas não sabem o valor Do preço tão alto que seu sonho custou Ela é difícil, porém diferente Mas não esquecia que seu amor era eu E antigamente, hoje o teto solar E eu não esqueço que o amor dela é meu Com fé e meu Deus eu mudei minha rotina Os que me julgavam hoje me copiam Desacreditaram do moleque Com capacidade foi referência pros pivete Aprende aí meu querido, a levada é louca Meus versos e frases já não sai da sua boca Vê se respeita meu time, lá eu sou artilheiro Enquanto você copia o meu veio diverso Vendedores de sonhos, máquina de emoção O dono do Playstation que ditava as regras, irmão Fazia o golzinho, o melhor se destacava Mas sem o dono da bola o jogo não continuava A ambição pelo dinheiro e bens materiais Surgiu desde pequeno invejando o boy da rua de trás Felizmente vencemos sempre com honestidade Hoje o dono da bola fica forçando a amizade Com fé e meu Deus eu mudei minha rotina Os que me julgavam hoje me copiam Desacreditaram do moleque Com capacidade foi referência pros pivete Com fé e meu Deus eu mudei minha rotina Os que me julgavam hoje me copiam Desacreditaram do moleque Com capacidade foi referência pros pivete Com capacidade foi referência pros pivete